Ele falou, brincou, sou fã do Lipão, de repente ele viu que o Lipão grava Minecraft Hardcore e falou, caralho, o Lipão é bom mesmo. Sim, não, ele viu Minecraft no canal e falou, cara, ô, ô, Cauê, eu já gravei Minecraft uma vez, mano, vamos ser amigos. Eu já falei pra vocês gravarem comigo, mas vocês não querem. E o Cauê, vamos fazer uma série de sobrevivência aí, em dupla. Nossa, olha só, os caras tão transando mesmo. Não, o Lipão é assim mesmo, mano. Agora que o Lipão tá chegando no milhão, só vai chamar o Cauê que tem um milhão também. Só os caras de um milhão pra cima. Excluiu a gente. Certeza, certeza. Ô, Rafa, você demorou, ele não te substituiu, viu? Ô, que absurdo, hein? Mas é uma partida, fica aí, fica aí que o Cauê a gente vai expulsar ele agora na próxima porque ele é ruim. Ele vai jogar o Minecraft. Mano, dá moral, qual que é o melhor blitz que você já viu na vida? Sou eu. Eu gosto daquele do League of Legends lá. Ah, eu sabia que é ter o Lipão, é a primeira pra ganhar, não vou nem aquecer a mira. Ô, 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 estéreo. Ganhar com você no time, querido, sério? Mano, o estéreo é muito estéreo, na moral, velho, tô com medo. Pô, pensei que aqui era a porta principal, mano, eu sou mó burro. Eu vou subir, eu vou subir. Que modo é, vocês viram? Não vi não, amigo. Rodrigo, vai no fundo, aí eu vou descer, eu vou lá pro subsolo. Não é no segundo andar. O Cauê, o Cauê largou o Hot Wheels, foda-se. Não, não, o meu, mano. Ah, eu acho que é naquele rauzinho de entrada lá, mano. É horrível de ficar, aquele rauzinho, tá ligado? Rau de entrada, aquele grandão? Ah, é, aí, 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 aí mesmo, aí mesmo. Estranho, peraí, não é que não, velho. Não é não, não é que não, velho. O Cauê achou, cara. Tá no servidor, tá no servidor. Ó, tem cara marotado ali, ó, fica ligeiro. Ó, tem uma câmera aí, tem uma câmera aqui. Tem mina aqui, cuidado, tem mina. Cuidado, Cauê. Aí, vai, 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 cuidado. Vai, Cauê, vai, Cauê, vai, Cauê, vai, 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 vai. Ah, é brincadeira, vai tomar no cu! Aonde? Lá atrás da porra das janelinhas, filha da puta! Sem mãe. Ah, vai se fuder, mano. Vai, Cauê, você tá de shirk, mano. Segue aí. Vai, Cauê, eu sou invencível. Cadê o melhor? Janelinha, janelinha. Aí, aí, boa, Cauê, boa, Cauê. No corredor tem um, na janelinha tem outro, hein. Janelinha, Cauê, na sua esquerda aí. Aí, aí, ó, ele tá aí, ele tá aí, ele tá nessa janelinha aí, ó. Esquerda. Peraí. Aí, alguém pegou ali, ó, o Lipão matou. O Lipão deitou, deitou, não morreu não, ele só deitou. Vai lá, vai lá, vai lá. Tinha dois, tinha dois. Tinha dois aqui? Não é Doc não, Doc tá morto. Ele é o, ele é o, o Poison. Tá aí na esquerda, tá aí na esquerda, Cauê, entra aí. Put na esquerda, morri, velho. Boa, Cauê. Quem foi o cara? Quem foi o cara que matou o Lipão? Deus, cara. Não vi o nome, não. Atirando uma frag! Ah! Aonde você morreu? Eu morri, o cara tava lá em cima, como é que é, no... Ele quebrou um negócio lá em cima, mano. Aí, aí mesmo, estéril. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Pô, velho, sei lá se tem... Tinha um lá em cima aí, onde o Driss, eu não sei se tinha, gay. Galera, vamos fazer o seguinte... Estéril, eu tô dentro já. Boa! O cara vai ter que vir de fora agora. Esse aí tá deitado só. Não, tem mais um. A gente tá pegando, a gente tá pegando. Tá pegando. É aquele que tava lá de cima que matou o Cauê. Fica aí, fica aí. Entra, estéril. Dez boas. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Aqui, ó. Não vai, tá vindo aqui. Ah, ganhamos. Boa, Boa, Driss. Caralho, Driss carregou horrores. Uuuuh! Eu sempre falo que o Driss é o melhor jogador de... Rainbow Six do mundo, do mundo, do mundo. Do mundo, do mundo, do mundo. Eita, porra! Agora eu fiquei bom. Ficou felizinho? Agora eu fiquei até feliz. Agora eu vou até matar. Eu vou com a melhor... Eu vou com a melhor classe. O tenso que o Driss me mata quando começa a partida, assim. É que eu tenho que manter o time num nível bom, né, Olipão? Com você no time, ó, ele cai. Caralho, Olipão! Eu vou de você. Eu vou de você. Você fez isso comigo, velho? Eu te loucatei. Ah, esse lugar aqui não, velho. É brincadeira, né? Tá de frente comigo, hein? O cara pega o melhor lugar e a gente pega o pior, velho. Pô, não esqueça do colete aí. Eu vou pegar, ó. Vou só fechar essa porta aqui. Pô, vamos fechar... Mano, não fica perto da porta principal ali, velho. Ah, não, Cauê. Para de gerir de mim, Cauê. Pô, não tem que colocar a Reinforcer aqui? Não, não, não. Pera aí, mano. É só pra não passar a carrinha, mano. Aqui tem pouquíssimo que se fazer. É só esperar o ataque mesmo. É, aqui só tem dois, três Reinforcer. Eu vou fechar lá em cima, eu vou fechar lá em cima. Não, eu já fechei. Já fechou em cima. Eu vou ao Cauê, você tá... Cauê, você não era assim não, mano. O que que fizeram contigo? Eu fiz isso também. Tô alegre de ver o Cauê jogando. O seu janelo. Os inimigos do Acázinho. Duas pessoas não pegaram o colete, hein? Eu, eu já pego. Beleza, eu vou ficar aqui, ó. Nessa posição. Fica na posição. Ó, depois eu dançou mesmo. Eu vi aqui. Depois eu dançou mesmo. É, eles vão vir por ali, né? Tem fios no time deles? Deve ter, né? É, sai daí, sai daí, Paty. Véia, é muito manjado, mano. Pô, eu vou ficar atrás de você. Alguém fica olhando esse corredor por debaixo da porta ali, ó. Enquanto eles vão jogando ali, a gente joga o Mine aqui. No celular, Minecraft Pocket. Vai ter que ficar de olho nessa janela aqui, ó. É. Ô, ô, caraca. No... Olha, a janela tá aberta, Cauê. É da janela aberta, morreu dali, ó. É. Eu tô de olho na janela ali, Pão. Olha pra porta aí. Beleza. Nossa, o cara me acertou na parede, mano. Como aí? Ficou de olho na janela. É hack, é hack. Esse jogo é mó mentiroso. Possa tremenda lá. Ih, caralho. Eita, nós. Onde é isso, velho? Aqui na porta, nessa porta aqui, ó. Ah, não. Tá bem de cima, tá bem de cima. De cima? Mas já acabou, já. O cara tá de rapel. O cara tá de rapel. Dá pra pegar ele e matar ele rapidamente. Eu fui avistado. Puta que pariu. Mentira que tem carrinho nessa... Filha da puta, eu fui marcado. Ô, faz o seguinte. Quem tá na porta? Caralho, fodeu. Eu tô olhando na porta principal aqui. Ah, filha da puta. Ele me marcou. Eu sabia que ele ia me matar, mano. O Glass na janela aí, Limpão. Cuidado. Na janela? Ah, mano. Tô jogando mal pra caralho. Que raiva, velho. Nossa. Ó, tem um cara aí, ó. Marquei, marquei. Quem jogou esse quadro na porta? Estoura. Ele tá na porta. Ah, ele na porta. Por isso que eu tô vendo ele aqui, ó. Não, não. Ele não tá na porta. Olha, olha a porta aí. Olha a porta aí. Limpão, cuidado na sua direita aí, mano. Só. Na janela. Matei o sniper. É que eu levei bala bem daqui. Ele vai entrar na porta lá, um cara. Ele vai entrar naquela porta de trás. Cuidado, Riz. Atrás, atrás. Aí, aí. Ele vai entrar nessa porta aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Opa, acertei uma nele. Ah, que mentira. Eu matei ele, não? Matou. Bom, gente, ó. O Glass tava na janela na direita do Limpão aí. Foda o outro. Pô, cê tá os dois olhando pra mesma porta, mano. Aí, ó. Na janela que eu falei. Quando eu me... O Glass já morreu. O Glass já morreu. Já matei ele. Só tava você contra um. Estéreo. Ô, ô, estéril. É. Crava uma porta e, tipo, se você começou a correr o tempo é porque ele entrou na outra, entendeu? Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Vai descer por aí, vai descer por aí. Vai descer por ali mesmo, ô, estéril. Pegou o rapel, pegou o rapel. Ele saiu pela janela. Caralho, onde cê tá vendo? Vai entrar naquela janela da bomba ali, ó. Barulho, mano. Aí, eu acho. Ó, tá entrando na porta principal, tá entrando na porta principal. Ah. Só atirar a cara, estéril. A hora que ele entrar vai dar o bagulho no objetivo. Vai ficar se protegendo aí, mano. Os inimigos estão protegendo o contêiner biológico. Pô, estéril. Caralho, sim. Olha, velho. Que isso, mano, mano. Esses caras estão muito pró, na moral. Está muito pro player. Estéril Tris está um absurdo no bagulho. Meu Deus. Não, ele está muito mono, esse cara, velho. Puta que pariu. Está muito... O Cauê não cansa. O Cauê não para, né, velho. Não para. Essa piada já é velha até pra ele. Olha, eu vou mudar agora. Estamos jogando bem, hein, clã. Vamos embora. Estamos, né, Lipão? Estamos, né? Eu não. Eu estou passando vergonha aqui. Essa nossa clã aqui é uma delicinha, velho. Quando o Patife fala assim, ô, Lipão, vamos jogar o Mermão 6, mano. Eu fico com tanta felicidade que eu vou lá, chamo minha mãe e falo, mãe, eu vou jogar o Mermão 6. O pau doreceu aí, ô, Lipão? Com as delicinhas. Lipão pau doreceu. Com as delicinhas. Com as paquitas do Patife. As paquitas. Eu tenho que jogar o Mermão 6 com esses caras, eles jogam muito ruim pro meu nível. É, chama lá então a família Kraft, ô filha da puta. Vai lá com a família Kraft, mano. Eu sou mito, galera. Muito bem. A gente está no mesmo lugar, viados. Aqui é TT. Alguém foi de cluster? Eu. Fica naquele mesmo lugar daquela hora, lá. Acredita, Lipão. Alguém ficou do meu lado e me atrapalhou, hein. Valeu aí. Foi eu, foi o Lipão, foi o Lipão, certeza. Não, 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 eu não. Não, foi, 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 foi. É sempre o Lipão, não mora. Tem que ficar esperto no Jagger, mano. Tem que estourar os Jagger do cara, mano. Eu não marco o carrinho do Patife, hein. Então, o Cauê está de Thatcher, mano. Então, o Cauê só é só o Jagger. Thatcher, viu lá, eu marquei o... Não, Lipão, Lipão está de Thatcher. Só que, Lipão, você não pode jogar lá dentro. Você tem que jogar por fora, senão... Olha, olha o Jagger, o cara põe no Jagger ali na minha câmera. Coloca já do lado da porta ali, o Jagger. O Thatcher, eu coloco o... O Thatcher, o Thatcher. Como eu não estou atirando nada? Eu jogo na porta aqui. Ó, tem um cara... Mas não joga lá dentro. Tem trap, tem trap, tem trap na porta. Joga nessa porta aqui, né? Ah, não, é o Jagger, é o Jagger na esquerda ou na direita. Só que não joga lá dentro, joga aqui, ó. Não, lá dentro não, Lipão. Tem coisa lá, joga aqui por fora mesmo. Joga por fora, tem dois. Na minha câmera dá para ver dois ali, ó. Não, muito longe. Não, destruiu? Destruiu. Espera aí, Cauê. Espera aí, que eu vou ver ainda. Eu estou com o carrinho, dá para ver. Bora, bora por cima, Mistério, bora por cima. Tem alguém aí, Cauê? Não, não, melhor não ir, não, Lipão, Lipão. Os caras devem estar mirando. Não, não, não entra por aí, não entra por aí, mano. Calma, calma, Lipão, estou vendo se tem alguém aqui dentro. Espera aí. Deixa aí. Ah, eu caiu... Tem o cara aqui, tem o cara aqui, estou marcando ele, estou marcando ele. Está aí dentro, está aí dentro, olha ali, Cauê. Nossa, isso aí eu... Você vai pegar ele de costa, Cauê, boa. Velho, eu fui muito burro, eu explodi a bomba e quase me matei. Espera aí, espera aí, vamos explodir aqui, ó. Pode entrar, Lipão, pode entrar, Lipão. Oh, vou explodir aqui, pode? Carga de demolição ali. Pode, pode. Fiquei com 12 de vida, velho, eu fui muito burro. Caraca, explodiram aqui em casa também. Puta vida, mano. Aonde, Lipão? Por cima, em cima. Caraca. Na porta lá onde você matou o outro, Gurzy. Eu vou morrer, velho, eu vou morrer. Onde é que eu estou? Ah, filho da mãe. Cara, em cima, em cima, ele está muito fofo. Explodi a bomba na minha cara, velho. Que jeito que está em cima de vocês, gente? Não, em cima do objetivo, mano. É, em cima do objetivo. Nossa, como que ele vai estar em cima? É, não, ele está em cima do... É, aquele é da hora que a gente entrou lá, Gurzy. Eu estou procurando ali com o carrinho aqui, mano. Mas não acho isso, filho da puta. Eu vi um cara ali, vi a mãozinha do filho da puta, mas não consegui... Aqui, aí, aí, tio. Está dentro do banheiro. Mano, eu confio no batido, você está falando aí. Eu estou vendo o cara ali, ó. Marquei um ponto amarelo no cara ali. É sério, estava dentro do banheiro, sério, aqui. Nossa, boa. Nossa, boa, batido. É, mais ou menos. É muito difícil acertar ali, não tem visão, mano. Cara, eu acho que... Derrubei ele, derrubei ele, estéreo. Está na esquerda, derrubei. Caralho, estéreo, todo bugado aí mesmo. Tem alguém dentro da sarinha ali, vocês sabem? Está bem aí. Ah, o que é isso? Nossa. Té quatro. Ô, estéreo, eu estou... Coloca bem aí mesmo, estéreo. Nesse cantinho. Estereo, se eu conseguir vir aqui fora, você me salva. Eu estou vivo ainda. Ah, agora eu vou, mano. Eu vou segurar. É porque é melhor entrar com dois do que com um. Eu estou safe aqui. Aí, caralho. Como é isso? Ele matou sem nem smoke. Ah, puta que pariu. Sério, que partidinho terminou. É, você tem que ir por cima lá. Tem dois, estéreo. Coloca naquele cantinho lá que é aqui, estéreo. Fico da puta. Mano, é que ele está fazendo meio barulho, fica agachado. Isso, coloca esse aí e o outro lá no cantinho. Aí, o outro aí. Luzia é muito bom, doido. Olha na janelinha aí embaixo de você, olha. Boa, Lec. Boa, Lec. Boa, Lec. Boa, Lec. Boa, Lec. Só matar agora. Só matar. Se você matar, vai ser muito boa. Show de horrores. Ele estava atirando muito por cima. Aí, aí você pega em cima dele, estéreo. Tem esse buraco aí, ó. Vai atirar bem no cucuruto. 15 segundos, você tem que pular lá dentro. 15 segundos. Pula, pula. É, tem algum jeito de vida? Eu cheguei atirando lá. Eu cheguei atirando lá. Eu cheguei atirando no mesmo lugar. Ué? Agora eles vão ficar te zoando. É, sorte que a gente matou. A gente vai ficar te escuprando ali. A gente vai fazer isso aí, vai clicar naquele cara que a gente viu vivo lá e fica louco. Sim. Não acho que você vai fazer isso aí. Fica rebolando. Eu cheguei a uma. É, só para dar esperança. Só para dar esperança. É, né. É, né. É, senão fica muito fácil, velho. É, derrota proposital. Quem nunca. Galera, senão o vídeo fica muito chato, né? Eu vou de multi. É, porque nessa rodada eu vou brilhar. Por isso que os caras deixaram, entendeu? Só para... Ah, olha só o Patife passando vergonha. Uau, virada. Vai que bebeu do Patife. É. Grande virada, mano. Uau, olha o Patife saiu dos mortos. Uau, senpai. Senpai. Adoro esse meme, senpai, velho. Senpai. Minota, senpai. Porra, e aí? Estou esperando. Nossa, os caras estão com a menos, velho. Caralho, os caras estão com a menos. Agora que eu vi. Também é para... Galera, isso daí é para dar um charme no vídeo também. Ué, acho que está conectando alguém, velho. Vai demorar agora, eu acho. Não, gente. O Drizzy... Ah, meu Deus do céu. Eu dei a ficar nesse lugar, mano. Mano, esse aqui é o melhor lugar, velho. Fiquei traumatizado depois. Esse mapa aqui é o melhor lugar. A gente treinou para o campeonato nesse mapa aqui. Então, eu dei o trauma. A verdade tem que ser. A gente treinou horrores ao rato ver ele igual o Haki, né, mano? Que ódio. Que raiva, mano. É, o que é muito. É, o que é muito. Carrinhos subiram tudo, mano. E cinco carrinhos subiram escada. Eu coloquei o... O MUT ali. Quero colocar o escudo aqui. Ah, ninguém foi de castro. Pô, eu vou colocar o escudo. Ah, não tem escudo aqui. Coloquei aquele pão. Eu vou ficar fora. Vem cá. Não, não, não. Pera, pera, pera. Não, não. Feche, 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 feche. É, tenta pegar o pessoal descrevindo lá por cima. Ah, eu vou ficar embaixo aqui. Eu vou ficar na sala do lado aqui. Show. Tô na câmera, hein? Fechou em cima. Show. Eu vou ficar aqui também na sala, Opa, Tiff. É, não. Tô aqui. Fica bem aqui, ó. Calma, os caras vão chegar aí, Calma. Ó, já me viu a posição aqui. Putz. Calma, não me estupra. Eu tô te vendo pela câmera. Como vocês estão me vendo? Eu tô numa câmera. Vou quebrar ela. Nem brinque. Vou chegar por cima. O Drizzy fechou em cima, né? Fechei. Ó, vou botar um negócio de fumaça aqui pra gente. Qualquer coisa. Boa. Esconde aqui, esconde aqui. Tá, você tá dando a cara aí. Ó, o carrinho. Eita, Lele. Segundo carrinho já que pega a minha posição. Então sai daí, Lipão. Pode ser anta. Sai daí, Lipão. Vamos pegar. Sim, sim, mas... Tomeu longe aqui, só que... Chega a bala. Fechar aqui, show. Nossa, essa... A grade ali fica muito doida. Calma, ele tem fogo no cu, mano. Caralho. É, ele não para, né? Ele não para. Olha. Olha lá, velho. Ele subiu, velho. Ele subiu. O que você tá fazendo, amigo? Ah, mano. Esses carrinhos estão me perseguindo. Quebra ele. Cauê, ai, meu Deus do céu. Estou fazendo isso. Boa. Boa, filha da puta. Vem que vem mais. Vai que vem mais. Fica ligeiro aí. Vai, Cauê. Você vai ter que levar todo mundo agora, Cauê. Só missão aí. Que belezinhas apostas. Brilha, Cauê. Vai. Vai, taca outro aí. Entra na smoke e taca outro aí, mano. Ah, taca mais pra lá, mano. Pô, tem um na grade. Ai, porra, Lipão. Eu achei que você tava olhando ali, mano. Vai, vai, vai. Ali, ali na esquerda. Na esquerda. Na direita, na direita. Pô, não passa bala na grade, não? Dentro do quarto. Ali na direita, hein. Aí. Tem, Birdy. Joga C4 agora, cara. Vai, vai. Ele jogou smoke, joga C4. Joga C4. Chief, vai pra esquerda aí. Isso aí. Vai pegar ele nas costas aí. Boa, caralho. Cagada, velho. Cagada, nada. O cara joga. É, viu? Aí, na direita. Linda, Cauê, cara. Nossa, Cauê, moleque. Caralho. Isso é um lixo. Aqui é jogador, cara. Mano, olha a habilidade do cara. Que isso, hein, Cauê? Ó, vou calar. Calei minha boca. Senta por peita. Estou até de boca calada. Estou indo embora agora. Muito feliz com essa vitória. Um beijo, um queijo. Fui. 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 Fui.